Bom, você já deve ter percebido que o título dessa aula é um pouco incomum, talvez você não tenha escutado falar da maneira que eu coloquei aqui, eu coloquei lá, para a raio do sucesso, porque eu escolhi este título para essa nossa aula de hoje. Bom, o que eu quero falar para você aqui, que é o que eu também chamo de efeito carro novo, é algo que eu preciso que você comece a fazer a partir de agora, tá? Como assim, vamos ser mais claro, mais objetivo? Então olha só, o que eu quero que você entenda é o seguinte, vamos imaginar aqui, para você entender onde eu quero chegar, vamos entender o que é esse tal do efeito carro novo e o que é então esse efeito para raio, o para raio do sucesso, na verdade, vamos imaginar que você acabou de comprar um carro novo, então você acabou de comprar um carro novo e aí vamos colocar um modelo de um carro aqui, você colocou, você acabou de fazer uma aquisição de uma picape saveiro amarela, que é aquela picape que você sempre sonhou, mas você nunca tinha visto no seu bairro ou onde você andava, picapes saveiro amarela, tudo bem? E aí, de repente, você vai lá na loja, na revendedora Volkswagen e faz a aquisição dessa picape saveiro e você fala, poxa legal, agora tem um carro novo, tem uma picape saveiro e você começa a andar na rua do seu bairro, no percurso que você fazia no seu dia a dia e por incrível que pareça, por mais que você não tenha notado, por mais que você não tenha percebido, começa a aparecer um monte de saveiro amarela igual a sua, então aonde você vai, você encontra a mesma picape saveiro amarela idêntica que você comprou, só muda a placa e o motorista, obviamente, o que que acontece ali na verdade, na verdade aquelas picapes saveiro sempre estiveram lá, sempre estiveram lá, e toda vez que você saia na rua você não prestava atenção nela, propriamente dito, você não se atentava que elas estavam lá, mas elas estavam lá, tudo bem? O que aconteceu na verdade quando você fez a aquisição desse seu novo carro e saiu pra rua, foi pra rua com esse carro, dirigia e assim por diante, foi que a partir do momento em que faz parte da sua realidade, do seu dia a dia, a picape saveiro amarela, você começa a identificar outras picapes saveiro amarela, você também vai começar a aumentar o seu radar e vai começar a ver muito mais picapes saveiros, tudo bem? Então picapes saveiros você vai ver direto, de monte, mas você vai se impressionar com a quantidade de picapes saveiro amarela que você vai encontrar, tudo bem? Conseguiu entender onde eu quero chegar? Você entendeu que quando nós colocamos como prioridade ou vivemos alguma coisa, nós ligamos ali o que eu chamo de para-raio do sucesso, então nós ligamos o para-raio e começamos a atrair, atrair coisas relacionadas àquilo que nós estamos vivendo, que o exemplo que eu dei foi a picape amarela saveiro, correto? Agora o que eu quero que você entenda a partir de agora, essa é a nossa primeira aula porque eu já quero que você se atente a tudo o que vai acontecer ao seu redor, porque esse nosso treinamento, essa nossa interação aqui, não é simplesmente um curso a distância, eu quero que seja o melhor curso a distância que vai fazer com que você consiga alcançar os seus resultados, os seus objetivos profissionais e não só profissionais, mas empreendedores, tudo bem? Seus objetivos de empreender, é isso que eu quero chegar e aonde eu vou chegar com você para você, desde que você me ajude a te ajudar, eu vou pegar na sua mão para te mostrar. O que eu quero que você faça a partir de agora? Eu quero que você incorpore o empreendedor, o eletricista empreendedor e de novo, eu falei no vídeo de apresentação desse nosso curso né, mas eu quero que você de novo entenda o seguinte, toda vez que alguém falar para você, ah o que você faz? o que você vai responder, é isso ai, você vai responder, eu tenho uma empresa de prestação de serviço, ah Breton, mas eu sou sozinho, eu não tenho funcionários, eu não tenho pessoas na minha empresa, você é o seu funcionário por enquanto, tudo bem? Então você é uma eu presa, é o que eu falo eu presa, que é uma empresa de uma pessoa só, por enquanto, por enquanto, tudo bem? A partir do momento que você assume que você é uma empresa, que você é um empreendedor de prestação de serviço da área de eletricidade, você vai começar a entender, você vai se transformar na verdade naquela picape saveira amarela, e ai você vai começar a viver isso, você começa a viver, todo dia você vai acordar, quando você olhar no espelho você vai falar, eu tenho uma empresa de prestação de serviço da área de elétrica, eu sou uma empresa de prestação de serviço da área de elétrica, e a partir desse momento você vai começar a viver isso, talvez você já viva, talvez ainda não, e ai sabe o que vai acontecer? Você vai começar a prestar atenção a tudo que está a sua volta, relacionado a empreender na área de prestação de serviço na eletricidade, e ai você vai começar a observar o quanto mais fácil vai ser você começar a identificar mais oportunidades, olha só, parece estranho, mas pare para pensar, quando você está ali, vivendo então aquele momento do carro novo, você não começa a prestar muito mais atenção nos outros carros que parecem com o seu, quiçá, os carros são idênticos ao seu, é isso que eu quero que você faça, comece a prestar atenção em tudo que se diz respeito a empreender na área de prestação de serviço, e não importa se você está começando agora, se você já é experiente, não importa se você já quebrou uma vez ou não, não importa também se você é um eletricista que ainda falta uma capacitação, a capacitação você vai conseguir depois e de novo, desde já, colocar, coloque na sua mente que você é um prestador de serviço, você tem uma empresa de prestação de serviço na área de eletricidade.